O mês de abril foi escolhido no calendário como uma data para reforçar a prevenção de acidentes de trabalho. É a campanha Abril Verde. Aqui no Ceará, em 2023, foram movidas muitas ações trabalhistas e é justamente sobre isso que nós vamos agora ao vivo conversar com o Matheus Ferreira. Oi, Matheus. Oi, Juliana. É isso. Um mês dedicado a essa conscientização sobre prevenção também de acidentes de trabalho. Muitos acontecem em todo o Ceará. Por exemplo, em 2022, foram cerca de 12 mil acidentes de trabalho que aconteceram aqui no Estado. Ou seja, foram muitos casos, de fato, que aconteceram. Por isso que é importante reforçar esse alerta para a prevenção. Então, nesse mês de abril, é um mês dedicado justamente para isso, especificamente, o Abril Verde, como é chamado. Aqui ao meu lado, o doutor Raimundo Dias de Oliveira Neto. Ele é gestor regional do programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará. Doutor, bom dia. É importante dar luz a esse assunto nesse mês especificamente para justamente destacar isso, né? A prevenção. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Importantíssimo, né? O Abril Verde foi um movimento que surgiu na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 2003. A partir de 2005, o Brasil aderiu. E esse movimento do Abril Verde, como é conhecido, tem crescido muito exatamente em razão das instituições, das empresas, dos sindicatos, dos trabalhadores estarem cada vez mais se conscientizando com relação a essa temática pelos números que você acabou de dizer. No Brasil, em 2022, nós tivemos cerca de 650 mil acidentes de trabalho, acidentes relacionados ao trabalho. No Nordeste, 66 mil. E aqui no Ceará, 12 mil. São números muito altos, né? Então, a gente precisa aderir a essa campanha da prevenção, trabalhadores, empresários, instituições, sociedade civil como um todo. Quando se fala em acidentes de trabalho, em prevenção, muito se fala sobre os EPIs, mas não somente isso que pode prevenir esses casos. Exatamente. A cultura de prevenção não está restrita ao uso dos EPIs. O uso dos EPIs é fundamental, inclusive tem que ter treinamento nas empresas para o uso específico de EPIs a depender da atividade. Mas é necessário também nas empresas se ter uma cultura de treinamentos, de acompanhamento mesmo diário das atividades para que se evite, se diminuam os riscos de acidente de trabalho. O que pode acarretar, então, esses acidentes de trabalho depois, quando esses casos podem vir a acontecer? É, a consequência de acidentes e doenças do trabalho, porque não são só acidentes típicos, tem as doenças também relacionadas ao trabalho. As consequências são terríveis para os trabalhadores, né? Às vezes, um trabalhador perde a vida no trabalho, está trabalhando e perde a vida, ou perde um membro, perde um braço, tem uma perna, um acidente, fica com sequelas, fica prostrado. E isso é um custo, outra consequência, o custo para o poder público que isso tem, né? Dentro do sistema de saúde pública. E o problema que causa para o empresariado, para as empresas que devem se preocupar exatamente para que isso não... E normalmente esses problemas vêm para o judiciário, né? Com ações, isso é judicializado. E isso causa prejuízos terríveis para as empresas. Daí a importância de uma cultura de prevenção, como eu disse no início. É um problema dos trabalhadores e um problema dos empregadores. Por isso que, nesse mês, tem programação especial em todo o Ceará, não somente aqui em Sobracu, como acontece hoje, um seminário, para justamente trazer esse assunto, essa pauta. Exatamente. Nós, como você falou, nós, eu, juntamente com a desembargadora Regina Glaucia, do Tribunal Regional do Trabalho, nós somos gestores do programa Trabalho Seguro, aqui no Tribunal do Ceará. Nós temos todo um calendário de ações durante o ano. E durante esse mês de abril, o nosso calendário, o calendário do programa Trabalho Seguro, juntamente com várias outras instituições da sociedade civil e órgãos públicos, junto com as empresas, promovemos um seminário aqui em Sobral, um seminário para 200 pessoas, que vai acontecer na data de hoje, das 13h às 18h, na sede do Sindicato dos Calçadistas. Nós teremos um seminário em Juazeiro do Norte, no dia 20 de abril, agora também, para 200, 250 pessoas, com um público bem aberto, trabalhadores, sindicatos, empresas, chefes de setor de RH, microempresários. O público é esse, advogados, técnicos de segurança do trabalho, cipeiros, enfim. E teremos um outro grande evento na Praça do Ferreira, no dia 26 de abril, que é um ato público, que é um evento grandioso, onde nós teremos atendimento aos trabalhadores para tirar dúvidas, etc. Tá certo. Muito obrigado pelas informações aqui no Bom Dia Ceará. Então é isso, Juliana e Alves, importante estar alerta para os cuidados que são necessários ter no ambiente de trabalho também, né? Volto com vocês. Inclusive, Matheus, o Abril Verde é uma campanha que mobiliza diferentes entidades, né? Tem o Tribunal Regional do Trabalho, tem a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, tem o Ministério Público do Trabalho. É toda uma atuação, mas como você bem destacou, a responsabilidade é também do empregador e existem as normas regulamentadoras que gerem, né, para gerir essa segurança para o trabalhador. Muito obrigada pelas informações, Matheus.